Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou Vânia Freitas, sejam todos bem-vindos ao canal Amor de Cheiros. Gente, vídeo de hoje é um vídeo muito especial, estou muito feliz. Uma collab, uma collab bem diferenciada, fica até o final que você vai ver, tá bom a novidade? Então, convidei o meu amigo Silcio, ele de prontidão, muito gentil, muito de bom coração, falou assim, não, eu vou lá, com certeza, tô dentro, gosto de jeito assim. Então, gente, vamos lá, top 5 perfumes que eu gostaria que entrassem na promoção, tá bom? Primeiro que eu trago aqui pra vocês é esse aqui, o Lili Absolu, vê só, vê só, eu tenho aqui uma canetinha, por quê? Porque esse bichinho nunca entra em promoção, mais de 200 reais, e é isso. Mas esse perfume, ele é maravilhoso, é um perfume assim, ó, maravilhoso, isso, um perfume rosado, sim, um perfume que tem bastante lírio, lírio de graça, aquele lírio chique, muito, né? Pois é, então, mas ele também, ele tem uma, na base dele, assim, ele tem uma florzinha que eu amo, que é a flor de os mantos, a flor do imperador, tá bom? Essa florzinha, ela dá um aspecto mais frutal, é um floral frutal, que se assemelha muito ao cheirinho de pêssego, e essa fragrância, ela é uma fragrância bem aveludada, maravilhosa. Agora, vamos conhecer as escolhas do nosso amigo Silcio? Com você, Silcio. Oi, gente, tudo bom? Obrigado, Vânia, beijão pra você. Gente, então, essa participação aqui no canal da Vânia, eu vou indicar dois perfumes que a gente queria, na verdade, que eu queria que entrasse na Black Friday, porque, assim como eu, muitas pessoas vendem, e esses perfumes aqui seriam muito top ter na pronta entrega, né, gente? Bom, o primeiro deles é esse bonitinho aqui, super sofisticado, elegante, né? Super perfumão e tal, boticário, que eu tiro o chapéu, que é o Elisee tradicional. Gente, eu tenho clientes que gostam do Elisee, e toda vez que elas pedem pra comprar o Elisee, é uma dor no coração pedir esse bonitinho aqui, porque não tem desconto. E na Black Friday, com 40% de desconto, imagine, quanto sairia ele? Marquei aqui, ó. Sairia apenas R$149,94. Ai, que delícia! Imaginem um Elisee por R$149,94. Seria top, né? As mulherada ia se matar aí no Boticário, só pra comprar o Elisee. E é isso, então, gente. E para os homens, eu também separei um perfume assim, que é duro entrar no Boticário. Esse tempo atrás, entrou, entrou, mas não foi ele. Uma pena, porque é o melhor pra mim, que é o Debrinde. Gente, Debrinde é outro. Dá uma dor no coração comprar esse perfume, porque ele é muito caro. E ao Boticário, geralmente, dá R$15, R$20, R$25, no máximo. Que é aquela vergonha lá, que todo mundo sabe, né? Então, Boticário, por favor, coloque o Debrinde ou Elisee aí na Break Friday, porque a gente quer, né, gente? E você aí, quer algum perfume do Boticário, que geralmente ele não coloca na Break Friday? Coloca aí nos comentários, eu quero saber qual perfume vocês gostam do Boticário. Eu queria ver na Break Friday. Vai que o Boticário vem e cola, né? Bom, gente. Debrinde aí, ó. Eu peguei e coloquei o valor que ele sairia aí com 40% de desconto, que é o valor máximo que o Boticário dá nos perfumes, né? Sairia apenas R$155,94. Gente, eu fazia backup, mas backup é desde aí, hein? Muito bom. Então é isso, gente. Essas são as minhas duas dicas. O Debrinde e o Elisee tradicional. Porém, se o Boticário quiser colocar algum outro Elisee aí também, pode colocar, que a gente quer, né? E o outro Debrinde também. O outro Debrinde veio na promoção esse tempo atrás, mas eu não lembro quanto foi, mas não estava 40% não. E é essa, então, minhas duas sugestões, tá, gente? Um masculino e um feminino. Deixando esse comentário que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Beijão para todo mundo. Vânia, muito obrigado pela clave. E até a próxima, então. Tchau. Amei a sua escolha, Silso. Amei. Eu adoro esse perfume, tá? Pois é. Vamos aproveitar. Vamos rezar, né? Olha, gente. Black Friday é igual a fim de feira, né? A gente fica rezando para encontrar uma coisa legal, num precinho. Pois é. Cuidado, tá bom? Para não comprar gato por lebre. Presta atenção, tá? Olha, um perfume que eu indico também é esse aqui. O Linda. O Linda. Esse é um perfumão. Esse perfume é um floralzão. Ele é um perfume, assim, bem... Vamos dar uma borrifadinha aqui? Cuvaninha? Maravilhoso. Porém, esse aqui não foi a minha primeira borrifada aqui em casa, não, tá bom? Demorou. Agora, eu adoro esse perfume. Ele tem um toquezinho de íris, um toquezinho atalcadinho, empuadinho, que eu demorei também a sentir. Ele é um perfume floral, frutado, mas ele também tem baunilha na sua base, tá bom? Um pouquinho só. Então, e o último? Esse aqui, ó. O Glamour. Glamour Diva. Olha que corpete maravilhoso. Pois é, gente, esse Glamour Diva, ele já é um perfume, assim, bem mulherão. Um perfume, assim, que tem uma saída de bastante cereja. Uma cereja bem suculenta, a cereja turca bem encorpada, bem suculenta mesmo, tá bom? Com a basezinha baunilhada. Eu também sinto um leve toque empuadinho a esse perfume, tá? Porém, não fique joativo, não é aquele perfume polvoroso, não. Ele é um perfume bem versátil, eu acho. Ele fixa, exala, vale super a pena, tá bom? E é um perfume que também dificilmente entra em promoção. Então, gente, gostaram das nossas escolhas? Pois é, gente, olha, eu adorei a participação do meu amigo Silso. Muito obrigada, agradeço de coração, tá bom? Pois é, aproveita Black Friday, porém, consumo consciente, né? Pois é, um beijo, gente. Comenta aí se você conhece algum desses lindinhos aqui, se você também vai aproveitar a Black, tá bom? Beijo, bye bye. Beijo, Silso, em especial pra você. Fui.